O que é a Store for Bees? No momento profissional resolvemos nos reunir em uma única empresa, largar as empresas que nós trabalhávamos, os nomes que nós tínhamos comerciais e adotar um novo nome, por isso Investor. E desde 21 de março estamos trabalhando em parceria e dentro da R. Ferreira, da imobiliária, para quem não conhece, Carlos Stilson passou a norte-sul à esquerda. É uma excelente estrutura que tem lá, por favor venham nos visitar. E o que é a Investor? A Investor é uma empresa de intermediações. Há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de fazer a apresentação, também substituindo na verdade, e vocês lembram o que eu falei, vou repetir aqui. Quando eu recebi um funcionário novo há pouco tempo atrás, eu falei para ele, eu disse assim, você sabe o que a gente faz aqui? Nada. A Investor não faz nada, a Investor intermedia. Essa é a nossa especialidade, é isso que a gente sabe fazer. Nisso a gente é bom. Eu desenvolvo parcerias com quem tem produtos, com quem tem serviços, e levo esses serviços e esses produtos ao mercado. Eu tenho uma gama de networking muito grande, nós temos entradas em diversas empresas, o nosso mercado são pequenas empresas e middle market, e nós não só temos essas entradas, como nós temos o know-how para desenvolver essas entradas. Tem gente que me procura simplesmente dizendo, eu preciso entrar no banco tal, eu preciso falar com o cara responsável pela controladoria nacional do banco tal. Eu vou lá e desenvolvo, e em uma semana trago para ele, está aqui a reunião agendada com o cara para você ir. Então é isso que nós somos bons, em fazer essas intermediações. E aonde que a gente atua nessas intermediações? A gente concentra isso em quatro áreas principais. Primeiro, a fusões e aquisições. É a área de onde o Caio se originou, é a área onde eu trabalhava, antes de a gente fundar a Investor, é a nossa área mãe. Trabalhamos, é a área que eu estou aqui, sempre trabalhei com fusões e aquisições dentro do BNI. Nós trabalhamos hoje com pequenas empresas, empresas até a ordem de 30 milhões aproximadamente, são as empresas que nós trabalhamos com fusões e aquisições. Nós temos agora, recentemente, um funcionário que vai cuidar desta área de fusões e aquisições, chama Yuri, ele é um profissional, ele é um economista formado pela USP, que vem de bancos de investimentos de São Paulo, e se juntou ao nosso quadro para tocar essa área, fazer avaliação de empresas, fusões e aquisições. É um profissional extremamente capacitado. E fusões e aquisições, como eu disse, eu já trabalho nisso há algum tempo com vocês aqui, é uma área hoje, por incrível que pareça, até pequena para nós. Toda semana eu tenho um novo cliente de fusões e aquisições. Toda semana entra uma nova proposta para mim para fazer uma fusão e aquisição. E mesmo assim, é uma das menores áreas que nós temos hoje. Por isso até que eu chamei um funcionário para conseguir desenvolver isso aí. Segunda área, captação de recursos. É a nossa maior área. E a área mais fácil para vocês me venderem. O que é a captação de recursos? Nós temos contatos com diversos fundos, diversos bancos de investimentos. E nós aportamos dinheiro, através desses fundos, claro, nós aportamos dinheiro em empresas. Se a empresa está boa, a empresa quer crescer, nós conseguimos trazer dinheiro, esse grow capital para a empresa crescer. Se a empresa está mal, se a empresa está quebrando, se a empresa está em situação desesperadora, melhor ainda. Eu tenho dinheiro mais fácil ainda para esse tipo de empresa. Se ela estiver em recuperação judicial, não tem problema. É a empresa complicada que a gente gosta. Empresa que faturava centenas de milhões e hoje está faturando 10 milhões de anos. Ótimo. É esse aqui que eu vou entrar e vou aportar dinheiro, vou trazer consultoria, diversos tipos de consultoria, financeira, comercial. Além do aporte de dinheiro, eu vou levantar essa empresa. Por que eu digo que é o mais fácil? Porque eu estou dizendo para você que o meu público-alvo são empresas que estão passando por dificuldades financeiras. Ou seja, a grande maioria. A grande maioria do mercado é meu cliente em potencial hoje. Então, toda vez que vocês encontrarem uma empresa de 10 a 30 milhões, 50 milhões de faturamento anual, que estejam passando por dificuldades financeiras, lembrem-se de dizer, eu tenho quem possa aportar dinheiro na sua empresa. Claro que não é tão simples assim no final das contas, porque tem toda uma análise por trás para ver a viabilidade disso aí. Porque não é toda empresa que a gente consegue aportar dinheiro. Mas a grande maioria, sim. 90% das empresas, sim, a gente aporta. Imobiliário corporativo. Eu não vou falar muito, porque, como eu disse, é uma área que nós tocamos junto com a RF Ferreira. Nós fizemos uma joint venture da Investory, trazendo o nosso know-how, o nosso conhecimento de mercado e abertura dentro de empresas, com a expertise da RF Ferreira na área imobiliária. E nós, em conjunto, trabalhamos com o imobiliário corporativo. Áreas, prédios, calpões. É isso que a gente faz hoje lá dentro. Como eu disse, eu não vou explorar. Quem toca essa área para a gente lá dentro hoje? É o Jaime, o colombiano, poliglota, engenheiro, muitos anos de BM, que migrou para a área imobiliária. E hoje nós trouxemos ele para trabalhar a parte corporativa com a gente. Também é um profissional de primeiríssimo. Produtos bancários. Essa é a nossa área mais nova. É uma área que está... Nós não temos ninguém. Ah, eu só esqueci de falar, perdão. Antes de entrar no bancário. Na captação de recursos, nós temos à frente da área o Frederico Almeida. O Frederico Almeida até já veio no PNI como convidado. Ele era da consultoria da Vilela, do grupo Vilela. Do grupo Vilela. É, dois anos atrás, exatamente. Do grupo Vilela. E hoje ele é presidente da associação dos ex-alunos da Notre Dame. É um cara que tem um networking, conhece todo mundo na cidade. E eu digo, por que eu contratei o Fred? Por uma frase que ele me falou. Eu já conheci o Fred do mercado. Eu estava conversando com ele. Ele estava reclamando de uns tomos que ele levou de alguns ex-parceiros no mercado. Ele me disse assim, ano passado, nos últimos 18 meses, eu marquei 237 reuniões dentro de empresas de 10 a 30 milhões de faturamento anual para os meus parceiros. 18 meses, 237 reuniões ele agendou. Quando ele terminou a frase, eu disse assim, Fred, eu quero você à tarde no meu escritório. E o Fred está lá e o Fred é um leão. É o nosso cão de caça lá dentro e marcando uma reunião atrás da outra. Só a empresa que nos interessa. Quando eu falei do Palito Gina, que até foi indicação do Marco Aurélio, ele puxou da pasta dele uma série de papéis, e ainda assim, de sete reuniões com eles ano passado. Tenho todo o histórico, tenho tudo pronto aqui para a gente visitá-los. Então, assim, são as três áreas principais, as três áreas onde a gente tem à frente três profissionais super gabaritados para tocar essas áreas. E no background, nós temos tanto eu quanto o Cairos. E a parte bancária? A parte bancária hoje, nós estamos em processo de assinatura. Nós já assinamos parte do contrato, vamos assinar a outra parte do contrato amanhã. É uma área que está na mão do Cairos. Todo mundo conhece o Banco BMG. O Banco BMG foi comprado e ele tinha uma rede de relacionamento em diversos estados que foi herdado pelo banco que nós estamos representando, que se chama Lions Merchant Bank. O Lions Merchant Bank é um banco de um gaúcho, que ele é situado em São Paulo, capital, mas opera a partir de Miami e Panamá. Ele é um banco comercial, mas está lançando, além de produtos para empresas, produtos bancários para empresas, ele vai lançar produtos bancários para a pessoa física também. Então, hoje, o que a gente trabalha, principalmente, é onde vocês conseguem arranjar clientes para mim. Nós trabalhamos com carta fiança. Toda empresa que vai participar de uma licitação, toda, não interessa o Estado, não interessa o tamanho da licitação. Toda empresa que vai participar de uma licitação, municipal, estadual, federal, quando ela ganha essa licitação, se a obra, por exemplo, é, ou o serviço é de um milhão, normalmente ela precisa aportar, dar em garantia, pelo menos 10% deste valor. 100 mil, tá? Neste exemplo. Só que a empresa não pega esse dinheiro e põe lá. A empresa, simplesmente, pega uma carta fiança e dá em garantia. E a carta fiança que nós trabalhamos, ela tem mais vantagens com relação a outras cartas fianças no mercado. Então, para qualquer cliente que for participar de uma licitação e você me indicar, eu consigo ganhar esse cliente para mim, porque a minha carta fiança, ela tem vantagens superiores a outras cartas fianças no mercado. E a remuneração disso é muito boa. Vão outros produtos, vão ser lançados, e depois, conforme for passando isso, no segundo semestre, a gente vai passar por vocês, que aí são os produtos de pessoa física e coisa e tal. Esse é o nosso perfil de cliente básico. Eu trabalho só nisso? Não, eu não trabalho só nisso. Esse é o principal. Empresas de 10 a 30 milhões em dificuldades financeiras. Este é o meu principal. Aqui, você já tem um mercado gigante para me indicar. Não preciso que você se dedique a outras coisas. Fazendo isso aqui, para mim, está ótimo. A Investor é uma empresa de conexões empresariais. É isso que a gente faz. Com o Sartori, a gente faz isso. O Sartori me indica clientes, eu indico clientes por Sartori. Eu vendo o Sartori dentro de clientes. Eu, quando eu vou no cliente, levar uma solução de aporte financeiro, e ele precisa de suporte jurídico, fazer uma recuperação judicial, eu indico o Sartori. O Alan, vocês já ouviram falar várias vezes, o Alan, nós temos um projeto grande dentro da área calçadista, com a parte de SPED, a mesma coisa. Alguém me consultou, eu tenho uma abertura dentro da área calçadista, e a área calçadista precisa de adequação de SPED. Você que é um cara de conexões empresariais, quem faz isso para mim? Eu sei quem faz isso para você. O Alan da Computare faz isso para você. Fui lá, apresentei, os dois fizemos uma primeira reunião, levamos na empresa, estamos a qualquer momento para receber uma ligação, muito provavelmente com um ok, da primeira empresa, as primeiras dez lojas, ele já falou para outro lojista, eu já tenho outros dois com reuniões para marcar, embrega essas dez lojas, vão ser cinquenta. Tudo isso fazendo adequação de SPED, conectando o Alan ao cliente, ao público-alvo dele. E é isso que nós somos muito bons em fazer. Empresas em dificuldades. Empresas ou serviços que vocês não conseguem encontrar no mercado, que vocês precisem de alguém para conectar. Empresas que tenham produtos ou serviços de alto valor agregado, e precisem entrar no mercado corporativo, que não estejam conseguindo acessar o mercado corporativo, de alto escalão, de uma maneira eficaz, conversem com a gente, e nós certamente conseguiremos conectá-los ao público-alvo de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado.